Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá aira de espino deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira a minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixa o Kevin com gostoso e quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin cria Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Nós não fica de papá, papá Mas não fica de papá Vai ser de espino deitando Na minha cama, prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina, bate muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo A mãe, quis prender demais A mãe, quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin cria Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso, sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Barda de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com o outro, mas não comigo Barda de cara no chão, cê nem acredita Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fã, fã, rã, 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 rã Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fã, fã, rã, 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 rã Eu não tô nem aí, entendeu? Vai com seus esquemas Então Ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que eu sou isso ou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Eu sei que pode funcionar com outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, cê nem acredita Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fã, fã, rã, 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 rã Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fã, fã, rã, 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 rã Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, então deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fã, fã, rã, 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 rã Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Tá cheio de esquemas, hein? Quem queria? Então chama, fi! Fã, fã, rã, rã, rã Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Eu pegar outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegar outra novinha Pra botar no teu lugar E pra cantar no teu lugar Maiara e Maraísa MC do Juan Agora você vai ter que aguentar Vou pegar outra no teu lugar Vou pegar outra novinha Vou pegar outra novinha Vou pegar outra novinha Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei uma garota Virei uma garota ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Na aula eu troco, do black na voz, na voz, na voz, na voz Se teu ex não te quis, tem quem queira O povo foi que te perdoece de bobeira Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço Eu não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E serei duvidado que tu é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, caralho é o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos, então Desce, 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 corteção Senta, 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 vai travando a gocetinha Senta, 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 vai travando a gocetinha E se pensa de ficar dirigida Eu atraco a boca do puta aí, vem curtir a vida então Se teu ex não te quis tem quem queira O povo foi que te perdesse de bobeira Que tal dar o tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo, moço Eu não quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E serei duvidado que tu é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco Você é dia de baile, caralho é o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos, então Desce, 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 corteção Senta, 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 vai travando a gocetinha Senta, fica dirigida E atraco a boca do puta aí, vem curtir a vida então Desce, 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 corteção Senta, 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 vai travando a gocetinha Senta, fica dirigida Atraco a boca do puta aí, vem curtir a vida então Vai, 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 vai Desce, 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 desce Senta, 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 vai travando a gocetinha Senta, fica dividida Atraco a boca do puta aí, vem curtir a vida Gaiola eu troco Marquim, Marquim WF, o brabo de BH Mas esse é o Marquim WF, sucesso com a mulherada É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabatomata Sem negligência vai, que o pai tá bolado Marquim, Marquim WF, que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Tu prepara, agora, agora, na rabatomata Vai, toma, 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 toma Vai, não vai, não vai, loira, safada e bota a jaca pra tremer Quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 toma Nossa canha não tá lenta e sei que vai querer descer Esse beat eu te mando que te faz ser um bobeiro Sem negligência vai, que o pai tá boladão Mark, Mark, WF que te bota com pressão É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na raba toma, 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 toma Sem negligência vai, que o pai tá boladão Mark, Mark, WF que te bota com pressão Bota, bota com pressão Tu prepara, garamara, batata Vai, toma, 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 toma Não vai, não vai, não vai, loira safada e bota jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Nossa cãe, meu talento, esse é que vai querer descer Esse beat eu te mando, que te faz se é bobo Sem negligência vai, que o pai tá bolado Martin, Martin, W, alguém que te bota com pressão Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Passando horrível Mandela, sei qual é a tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então desvizar, desvizar, vem jogando esse punto Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então desvizar, desvizar, vem jogando esse punto Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pão Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pão Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Vai ser só colocado Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Passando rive ou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pão Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pão Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse ponto Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse ponto Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Vai ser só colocado Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada É favelão que fala, né? Espera aí pra esse instante conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar se encontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Eu deixo de viver meu paraíso Eu deixo de viver meu lar Espera ai pra esse santo conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Agora é tudo meu Seu coração não faz tum-bum Agora ela só bate pum-bum Seu coração não faz mundum, e agora ela só bate com... Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Joga pro alto, mulher Denise Kevinho Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele prendeu Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bum-bum-bum E agora ela só bate com bum-bum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum- e quer vinho, eu tenho certeza que por essa você não esperava. BOOM! Pra esse tipo de relação eu não sou o cara certo, mas se quiser ficar por ficar, eu te prometo que meu corpo te empresta, eu te prometo que meu corpo te empresta. Vamos combinar sim, só ligar pra mim, fala quando quer que eu diga que também te quero, se tá dando certo não mexe pra dar errado, é só tu me chamar de 4 chacoalhando o rabo. Vamos combinar sim, só ligar pra mim, fala quando quer que eu diga que também te quero, se tá dando certo não mexe pra dar errado, é só tu me chamar de 4 chacoalhando o rabo. É só tu me chamar de 4 chacoalhando o rabo. Chacoalha, 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 chacoalha Ela falou que quer namorar, não dá pra esse tipo de relação, eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar, eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresto Vamos combinar sim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Vamos combinar sim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Chacoalho, 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 Chacoalho Tênis, DJ, tem que respeitar Eu falei tênis, não falei tênis, não confunda